Vou quebrar seu gelo Com as pernas tão bambas Feito um bambolê Caminho do meu lado Eu ajudo a ferida A cicatrizar Você ainda é tão jovem E tem toda uma vida Pra sonhar e amar Esqueça, por favor, esqueça Ele não te ama E não a deixaria Viver na agonia E apagar sua chama Procure dar somente valor A quem te adora Vou quebrar seu gelo Vá se preparando Tem que ser agora Esqueça, por favor, esqueça Ele não te ama Ele não te ama Vou quebrar seu gelo Vá se preparando Tem que ser agora Vou quebrar seu gelo Vá se preparando Tem que ser agora Vou quebrar seu gelo Vá se preparando Tem que ser agora Vá se preparando Obrigado.